Eu sou que sou santa, tá muito enganado Ô novinha, se eu falo pra tu Um dia que é pirocada na chota Um dia que é pirocada na chota Eu sou que sou santa, tá muito enganado Ô novinha, se eu falo pra tu Um dia que é pirocada na chota Um dia que é pirocada na chota Na onda do bleca, sento na piroca E me rebalo do jeito que o pai gosta De pato, encaixa na chota Tá com o bagulado, surra de piroca Brotou cheio de marra que na minha tenda Temos sustentado, zero de buceta Trancado no quadro, com sua pinha Tu me machingando e mexendo, tá gostando Oi, toma, toma, safadinha No quadro escurão Toma, toma, safadinha No quadro escurão As mina do Elipa Tem o xericão As mina do Elipa Tem o xericão Toma, toma, safadinha No quadro escurão Toma, toma, safadinha No quadro escurão A vira do Elipa Tem o xericão A vira do Elipa Tem o xericão Eu gosto desse moleque que foca Que mete, mete, cara de puto Bem trajado, cabelinho Rorinho, privete sem camisa Me provou, canjote lá Brinca, madona, que delícia Perca a minha porta Um beijo no outro em passão Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Eu vou deixar o zanima Lá Amém.